Vamos falar de qualidade, vamos falar de mais um empreendimento TÁ. Deixa eu adivinhar, você é daqueles que procuram um apartamento com estilo e personalidade para viver com toda a liberdade, certo? Então a TÁ tem um apartamento perfeito para você. Venha viver do seu jeito no Ecoville Freedom, ideal para quem quer seguir o próprio caminho em um empreendimento completo. A localização é excelente, fica em um dos melhores bairros de Curitiba, perto de tudo o que você precisa e com fácil acesso ao centro da cidade. E sabe o que o Freedom tem de mais especial? São os apartamentos de dois ou três dormitórios e vários tipos de plantas para você escolher como quer viver. Ou seja, você mesmo escolhe a melhor forma de aproveitar a metragem de 112 a 164 metros quadrados. E a área de lazer é super equipada, tem espaço gourmet, fitness, salão de festa infantil e adulto, churrasqueira, entre outras áreas para as pessoas curtirem a vida do jeito que mais gostam. Então se você quer um apartamento para viver a vida em plena liberdade, venha conhecer o Ecoville Freedom, que fica aqui na rua Professor Pedro Viriato Parigô de Souza. É a rápida que vem do Parque Shopping Barigui, 3288. O telefone desse plantão é 3373-0535. Mais informações pelo site ecovillefreedom.com.br. O Freedom já é um sucesso, vem e garanta o seu.